As peças foram encontradas por trabalhadores que realizavam serviço de manutenção na rede de alta tensão na PR-473 entre dois vizinhos e Cruzeiro do Iguaçu, na comunidade de linha Mazurana. Elas estavam em uma vala e os policiais, ao consultarem o sistema, descobriram que a moto tinha alerta de furto no dia 10 de março deste ano, quando foi levada do pátio de uma empresa em dois vizinhos. Os policiais fizeram o registro da ocorrência e recolheram o que restou da moto até a sede da 2ª Companhia da Polícia Militar para as medidas cabíveis.